Hoje é dia mundial da água. Desperdício, descaso e contaminação podem levar à escassez de um bem precioso para a vida, a água. Brasília, por exemplo, já passa pelo primeiro racionamento da história da capital. O Distrito Federal vive uma grave crise hídrica. Os reservatórios do Rio Descoberto e de Santa Maria, que abastecem a região, estão baixos desde o ano passado. Por isso, o governo de Brasília decretou o racionamento de água com a implantação de rodízio no fornecimento e punições para o consumo sem critérios. Se não fossem tomadas essas medidas, nós ficaremos sem água agora já no ano de 2017. De acordo com a promotora, o consumo de água recomendado por dia pela ONU é de 110 litros por pessoa. Os brasilienses consomem muito mais, média de 180 litros por habitante. Marta afirma que medidas simples do dia a dia podem ajudar na economia da água. Seria usar a água que a gente joga fora, depois do banho, depois da máquina de lavar. A gente pode usar para fazer a limpeza da casa, por exemplo. A gente pode usar água de chuva. A crise acendeu um alerta. Não só os moradores se viram obrigados a economizar, mas também os órgãos públicos. No Superior Tribunal de Justiça, a preocupação com o desperdício é uma constante. Temos evitado ao máximo usar água desnecessariamente. As copeiras estão sendo treinadas e avisadas sobre métodos de lavagem mais econômicos. Os carros do tribunal e carros dos nossos magistrados também são lavados pelo método da recolavagem. O STJ tem 5 mil funcionários distribuídos em 5 prédios. No ano passado, foram gastos aproximadamente 110 mil metros cúbicos de água. A meta é, neste ano, chegar a 80 mil metros cúbicos. Para a Ketlin, a participação de cada um é essencial na mudança de hábitos, para cuidar desse bem imprescindível à vida, que é a água. Música